Entre as indicações aprovadas, três foram de autoria do deputado Rodrigo Valadares. Uma solicita ao governador do estado que viabilize a pavimentação asfáltica da estrada que liga o povoado São Miguel, na rodovia SE 200, passando por Brejo do Cajueiro, SE 330, beneficiando várias famílias, agricultores e o transporte escolar na região de Japoatã. Outra, pela revitalização da malha asfáltica, bem como a limpeza e a iluminação do Distrito Industrial do município de Propiá, sendo que na localidade existem quatro empresas em total abandono estrutural. E ao presidente da DESO para que regularize o abastecimento de água do município de Propiá e viabilize a construção de um novo reservatório, pois o que existe possui mais de 20 anos. De autoria do deputado Garibaldi Mendonça, também foram três indicações aprovadas. O parlamentar pede ao estado e ao diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagem que viabilizem a recuperação do acostamento e a colocação de sinalização lateral na rodovia que liga o município de Nossa Senhora das Dores, a BR-101. Outra, para que o estado viabilize a construção de uma pista de atletismo oficial, conforme pleito da comunidade, para que os atletas possam desenvolver melhor suas atividades. E, por fim, a recuperação da estrada que liga o povoado Monte Santo, a rodovia que dá acesso ao povoado Ilha do Ouro e a sede do município de Porto da Folha. Já o deputado Capitão Samuel solicita para que seja integrado ao plano de vacinação, em caráter prioritário, os pais, tutores e curadores de crianças e adolescentes portadores de coborbidade. A deputada Dina Almeida solicita ao governador e ao presidente do Banese que atendam os pedidos formulados por microempreendedores individuais e pequenas empresas sobre os pedidos de empréstimo junto às linhas de crédito do banco, visando aquecer a economia e amenizar os impactos causados pela calamidade pública na saúde por conta da pandemia da Covid-19. E uma indicação da deputada Janier Mota para que seja ampliada a equipe técnica de infectologia, fisioterapia, psicólogos e psiquiatria disponível para os tratamentos pós-Covid por se tratar de uma cepa mais agressiva e contagiosa.